Olá pessoal, bom dia. Aproveitando que hoje é uma segunda-feira chuvosa, os alunos já vão chegar atrasados, então estou filmando dentro da própria academia mesmo, não precisa pegar chuva no meio do caminho. Três vídeos seguidos sobre comentários de podcast. Agora, eu não vou falar exatamente quem é o que, é fácil você descobrir, mas eu passei uns dias vendo uns podcasts relacionados à segurança, polícia, política e tal, e eu acho que vale a pena comentar. Primeiro, um podcast que tem dois rapazes barbudos, entrevistando um político do Rio de Janeiro bem conhecido. Em algum momento, esse político toca no desarmamento. Primeiro, o cara usa situações, respostas falsas, situações com cifras cinzas falsas, e ele é todo assertivo em falar aquelas besteiras que ele fala sobre desarmamento. Se você quiser saber quais são, comenta comigo e eu vou passar para você em privado, fazer um vídeo em privado, tá? É muita besteira, pessoal. Vamos para o segundo vídeo. No segundo vídeo de podcast que a gente está falando que eu vi esse fim de semana, duas meninas são apresentadoras, cada uma tem um viés político, tá? Diferente, e foram entrevistar um instrutor de tiro bastante conhecido. Em algum momento, toca-se no assunto legítima defesa. Eu fiquei impressionado como uma das meninas, ela não tem a menor visão de realidade, ela não entendia como é que a lei podia funcionar, e você percebeu totalmente descolamento da realidade, tá? Vale a pena comentar isso para vocês verem esse vídeo. Estrutor de tiro, duas meninas são apresentadoras, cada uma com viés político, e é um bom podcast, vale a pena ser visto. Aproveitando, hoje é o segundo dia da promoção daquele pacote de mais de 10 horas de curso. Hoje está R$ 99,00. Ontem estava R$ 49,00, tá? Não perca a sua oportunidade, ok? Terceiro comentário. No podcast com duas meninas, que eu comentei no vídeo anterior, como apresentadoras, foi entrevistada uma fotógrafa criminal. E nesse programa, ela falava do caso que ela tinha mais se sentindo mal de fotografar, que foi uma menina autista que foi espancada e torturada até a morte por um garoto de 12 anos. E o comentário dela muito importante é que esse rapaz, esse garoto, que tem 12 anos, passou 80 vezes por problemas legais. E a polícia não detectou que o cara era um psicopata. Essa é uma outra questão que tem que ser vista pela polícia e por todo mundo, né? Não é porque a criança que é um débil mental, exatamente o que ela fala. Ela fala, não é uma criança que é uma idiota. 12 anos, sabe muito bem o que está fazendo. Temos que ver isso. Não esqueçam de ver a promoção de hoje na universidade.combat.org.